Fala meu amigo É guitarrista também, viu? Gente boa Bem-vinda, é da tribo Eduardo Anui É uma das primeiras vezes que eu tive contato com o seu trabalho Foi no ano de 2007 Eu tava lá em casa, assistindo televisão O rapaz do seu lá no programa do show Doctor Se Aí você mandou o Van Halen lá, Elufio Eu gostaria de você de repente mandar Esse processo também Posso tentar, posso tentar, se eu lembrar Vou tentar, vamos tentar Esse tipo se eu também, o solinho lá De Fly Away, do Doctor Se Fly Away, eu não sei demais dessa música Malagute, valeu meu amigo, obrigado Boca tá seca, Malagute Boca seca Ei Malagute, bora avisar aí Pode arrachar aí, Edu Boca tá seca, Malagute, bora avisar aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?